Música Galera, beleza? Machineplace aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera Estamos aí no BNJ Drive pra mais um acelerando no máximo na rampa Então já dê seu like, galera, se inscreva, compartilhe, ative o sininho E galera, é o seguinte, vou mostrar os veículos pra vocês Já temos um carro novo aí, ó, que é a BMW M3 do Need for Speed Monster Wanted Tá aí, ó, né? O Monster Wanted, tá aí, ó Aí temos um ETK aqui pra trás, temos um Vaz Toyota SELIC, o carrinho de compra aí com a caixa RG Vortex, HB20, a Iorca, Hilo e a Iorca Rex, se eu não me engano É... O... Como é que é? O... O 200B Steel 2008X da polícia Turbo E uma vanzinha aí E é isso aí, galera, vambora Só vamos, só deixa eu baixar o volume aqui que tá no máximo aqui Aê, vambora Ô! Sobe essa marcha Aê! Sobe a marcha, fi Aí, ó Nossa, galera, às vezes ele não sobe a marcha Ele fica cortando, cortando o giro ali, não sobe Aí, ó Eita, nossa, deixa eu tirar até o zoom É, galera, foi longinha a BMW, vamos ver o próximo E-TK E-Series, é o E-TK E-Series versão V8 V8 Essa não é a turbo Ó Aparentemente bem veloz A BMW, eu não sei porque que não tava trocando de marcha Você aí trocou certinho BMW tava Travado na marcha Nossa É, galera, o E-TK já foi bem longe, hein Vambora pro próximo Vaz Por que que a BMW não foi direito? Mas a marcha não tava trocando dela É, galera, por enquanto É, o E-TK tá na frente Esse aqui é o Toyota Celica Né, se eu não me engano é assim que fala Ou Celica Ó Tá vendo, galera, ó Cês viram? Ele cortou Ó, tô apertando pra subir a marcha Vamos Aê, foi Galera, eu tô apertando aqui pra subir a marcha Eu não sei o que que acontece entre a segunda marcha Cês viram? Ele fica cortando o giro Ele fica no máximo ali Eu não sei porque alguns carros acontecem Alguns não Como a BMW, Celica, aconteceu Celica, né? Não sei a pronúncia correta Mas tá aí, galera, ó O E-TK tá na frente Esse aqui é o carrinho de compra Cês sabem, né? Não tem como eu virar Ele, né? Peraí Calma Né? Não tem... Eu aperto pra virar e não vai Do jeito que for, foi e vai, né? Só torcer pra ele ir retinho Porque cês podem ver, ó A rodinha lá da frente Ela fica rodando, né? Ela fica rodando, ó Agora ela parou um pouco Começou a rodar de novo Ó lá, tem uma caixa ali dentro É, a caixa pelo menos foi também Eita, o carrinho de compra A caixa vem descendo A caixa vem descendo Oi, 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 oi Vai passar o... O outro ali? Passou Bora, galera Próximo veículo RG Vortex Carro aí pra rali Olha só, galera Os pneus tão invisível Ó, aparece, ó Vamos, fi É, galera É a marcha máxima dele Marcha máxima Tá subindo mais Cês pode ver, ó A roda, ela fica visível Invisível Ó, cês pode ver, ó Vê se eu... Ó, tá quebrado, ó Ele tá freando por causa disso Ela tá quebrada, ó Entender, né? Ó, cês pode... Ó, apareceu a roda, ó Cês pode ver, ela fica invisível Ó, ela aparece Mexe a câmera Ela desaparece Aparece Olha lá, é... Ih, não dá, HB20 Acelerando o HB20 Aí, galera Dá uma ajeitadinha aqui Na cadeira Aê Acelerando É louro É fazer essa barba Só o bigode assim, ó É louro Vambora É... Tá, nós... Eita, deixa reto, fi Ele tá indo ainda Deixa ele pro cantinho Cantinho não, quer dizer Deixa ele mais pra esquerda Porque ele tá puxando pra direita Sozinho Enquanto eu vou com o próximo carro Pra manter ele reto ali Porque ele tá puxando um pouquinho Pra direita sozinho Ele vai indo reto ali Ó, galera, ó Ó, cês podem ver, ó Esse aqui, ó Ele tá indo até o máximo Sozinho Ó, pelo que parece É... Tá na velocidade máxima É um Maiorca Hilo Né? É... H-I... Hilo ou Hilo, né? H-I-L-O Eita, esse aqui tá rápido demais Eita Nossa Nossa, passou É... Entrou dentro Esse carro aqui Achou que tava Que ele tá no... Soltando na piscina com os carros Só pode ser Mesmo Olha onde é que ele foi É, galera Passou mesmo Esse aqui Se eu não me engano Deixa eu até mostrar F-I Mas se eu não me engano É um Maiorca Rex Mas ele tá tudo F-I Quad Ken Oi Isso é rápido, hein Nossa O outro foi muito longe Calma Ai É, não deu tempo Bora pro próximo, né O 2008 200BX O 2008X Turbinado Da polícia Tá legal Motor atrás Você pode ver o turbo Calma Tá puxando levemente Pra direita Eita, nossa Com essa batida A sirene ainda continua Funcionando normal ainda Olha Olha Vê como foi longe Deixar ali tocando Galera Vambora pro último carro Uma vãzinha Se eu não me engano Deixa eu ver aqui o nome Se ela tá com o nome aqui atrás Mas é uma vã da Iorca Se eu não me engano Uma vã M3 Se eu não me engano Vã M3 M3 É isso aí, galera Deixe seu like Se inscreva Compartilha Ative o sininho Beleza E Vambora Tá aí A vãzinha Velocidade máxima Já Velocidade máxima Dela ali Já tava No No limite Ali Calma Calma Não Dá pra escutar A sirene do outro Dá pra escutar A sirene do outro Mas É isso aí, galera Vocês riram Que a Iorca Se eu não me engano É o Hilo Ele Veio parar Dentro da piscina gigantesca Aqui É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Deixe seu like Se inscreva Compartilha E o Iorca Hilo ganhou Valeu Falou Até o próximo vídeo Util Deixe seu like Can eu park Right here Fresh From the pit Engine sounds nice With a new V6 And my kicks Is clean E eu Me Vem Teixeira 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 Você Know me How Make Max Scream Strict Business In This Game To Win É Premises Get Crossed As I Pass My Fin É